Números de operações, dessa vez na questão número 4, 816 mais 573, opção A, 13,999, B, 13,69, C, 13,79, D, 13,89. Na número 5, 9134 menos 461, A, 8663, B, 8673, C, 8653, D, 8683. Na questão número 6, 29637 mais 82, A, 29,519, B, 29,619, C, 29,819, D, 29,719. Na 7, 8673 mais 187 igual a A, 88,50, B, 8,860, C, 8,870, D, 8,880. É uma questão fácil, basta saber somar e diminuir. Preste bem atenção e faça as operações. Faça um gabarito para o PV.